Aí garçom, vou sentar aqui meu irmão, vou comer, vou beber, vou engraxar o sapato, vou com o espelho do chão e não vou pagar. Falou então? Traz um chupinho aí, gente boa. Pensando bem, eu vou parar de beber. Se continuar assim, logo logo, eu vou morrer. Que coisa triste meu irmão. Pensando melhor ainda, eu não vou parar de beber mais não. De que adianta eu parar agora, se eu já tenho pé dentro do caixão? Falou, me assondesse mais o chupinho. Me chamou de pau d'água, mas não ligo. Ou eu acabo com esse chupinho todo, ou esse chupinho todo vai acabar comigo. Chup, 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 até o dia clarear. Chup, 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 chup. Perdura a conta que eu não vou paga. Chup, 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 até o dia clarear. Chup, 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 chup. Perdura a conta que eu não vou paga. Ai, meu irmão, cala aqui. Pensando bem, eu tô sozinho demais, que coisa triste gente boa E a garota me deixou por outro, porque reclamava e eu bebia demais Vê se pode, tudo que vejo, me faz lembrar do seu rosto, é isso aí malatrage Mas já descobri que o meu destino é tomar muito chupinho e muito tiragôito Por causa disso, garçom, desce mais o chupi, me chamou de pau d'água, mas não ligo Ou eu acabo com esse chupi todo, ou esse chupi todo vai acabar comigo Chupi, 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 até o dia clarear Chupi, 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 pendura com até que eu não vou pagar Chupi, 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 até o dia clarear Chupi, 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 pendura com até que eu não vou pagar Chupi, 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 até o dia clarear a gente clarear Choppis, 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 choppis